Bom dia moçada, mais um programa sem alambrado pela nossa Lagoa TV, mais um programa aqui no Galpão do Monteiro, mais um programa falando de trança, falando do artesanato gaúcho, falando do guasqueiro, que é a profissão do nosso amigo Monteiro. De novo emparcerado pelo meu amigo Dariel Lopes, no violão, amigasso do Quinto Manancial. E eu vou falar com o Monteiro de novo aqui, mais um pouquinho, Monteiro. O que tu tá fazendo aí, meu velho? Bueno, estamos tirando uns tentos de lonca pra fazer um corredor, lonca de cavalo, lonca crua, do cavalo que já veio a falecer, que nem diz o outro. Tiramos o tento pra depois fazer os corredores, que é a finaleira da corda. Onde é o arremate que deixa a corda bonita. Então é um couro bem fininho que vocês estão vendo aqui, ó. É uma pele e é isso aqui que vai arrematar a corda, que vai dar aquele enfeite de patrão. Essa é pra fechar com chave de ouro a corda, a trança, o preparo do gaúcho, vamos dizer assim. Seria essa parte da, seria da barrigueira, da lonca do cavalo, da barrigueira, da parte da barriga ou não? Essa aqui seria a parte do pescoço do cavalo. Pescoço. Do pescoço, que a lonca se aproveita do pescoço até a virilha. É a parte melhor, a parte mais fina. A anqueira se aproveita pra fazer um travessão, é a parte mais grossa e mais forte. E essa parte aqui, tanto é forte, mas ela é fininha e delicada. Que é onde se faz o arremate da corda. Então o tento já tá tirado, fala do que, desquinar, Monteiro? Agora vamos desquinar um tento agora. Mete fiche. Esse é o trabalho do guasqueiro. Esse é o trabalho de quem sabe, com tentos fios de cabelo, pro arremate da trança. Vai sair um corredor daí, Monteiro? Isso, daqui saiu o corredor, que arremata a corda. Mas que tal? Enquanto Monteiro desquina o resto dos tentos do corredor, amigos do Sem Alambrado, de novo vamos encerrar com chave de ouro, com mais uma marca, essa de autoria, letra minha e música do meu grande amigo Paulo Costa, que o Dariel vai mostrar pra gente aqui agora, vamos cantar um pedaço. O dia claro me encontra De cuia firme na mão Pra quem fez toda semana Descascando o redomão Disposto e pedindo freio Bato tição com tição E as lavaredas clareiam O interior do meu galpão Na sombra da água juvira De um setembro A solidão A solidão me faz costado Mas que solidão Meu parceiro Tem gaita na tia Luisa Meu moro sabe o caminho Conhece o chão que ele pisa Eu tenho Bota domada Que em chão batido desliza E os sonhos de muitas Prendas Que ao me ver Se realiza E é no embalo desse violão Que a gente vai encerrando Mais um Sem Alambrado Na sua Na nossa Lagoa TV Muito obrigado Monteiro Um grande abraço pra ti Deixe suas considerações finais aí Enquanto o Dariel pontém o violão pra nós Eu que agradeço a presença de vocês Espero muitas vezes vocês aqui Nesse humilde galpão aqui E vamos na próxima vez Vamos fazer um carreteiro de charque Aqui bem campeiro Nesse galpão aqui Muito obrigado Dariel Dá um abraço pro pessoal Muito obrigado Um abraço pra todos Fiquem com Deus Até o próximo programa Fiquem com Deus